Você sabe por que um século vai muitas vezes no banheiro? Porque ele tem muitos anos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você gosta de comenda galhofa? E aí quando se passa o filme, então, em tempos bastante antigos, remotos? E se eu dissesse que hoje a gente vai juntar as duas coisas para falar do ano de número 1 do calendário? E mais do que isso, você já parou para pensar como que alguém parou, pensou, elaborou e criou o calendário? A gente vai conversar sobre isso aqui. Hoje, nesse vídeo, vem conhecer comigo! Ano 1 Year One Filme de 2009, dirigido por Harold Rames, protagonizado por Jack Black e Michael Serra. O filme se passa como sugerido no título no ano 1 do calendário cristão e conta a história de Zed, um caçador de uma tribo que não é muito bonito, não é muito forte, não é muito inteligente, Mas, ainda assim, que tem um mais considerável autoestima, um grande otimismo e, contrariando as orientações gerais, ele come um fruto que é difundido por todos como sendo proibido. E Zed jura que está se sentindo mais inteligente e a ideia de proibir o fruto é uma grande bobagem para limitá-los ao conhecimento. Mas os moradores de sua tribo não gostam nada disso. O xamã começa a repreendê-lo e, em meio a uma grande confusão, Zed acaba acidentalmente incendiando as casas com as tochas de fogo e só lhe resta fugir para não ser pego na porradaria. Junto com ele, vai Owl, seu grande amigo, que decide acompanhá-lo sob o risco de ficar e acabar sendo pego pelos moradores por ser seu grande brother. Zed diz que irá, então, conhecer o mundo, que, ao comer o fruto proibido, sua mente abriu para o que deve ser sua missão, seu objetivo. E, junto com Owl, eles vão encontrando personagens bíblicos em suas organizações sociais mais bem arrumadas que as suas tribos lá, antigamente, naquele lugar que acabou de pegar fogo. Há passagens por episódios como Sodoma e Gomorra, a procura pelo escolhido por parte dos judeus e hábitos do período como a escravidão, punição por apedrejamento, circuncisão, que são satirizados com a visão do debochado Zed, que possui a cabeça de um malandro do século XXI, dos nossos tempos, e que se depara com uma série de lógicas que, para ele, não parece ser legal de seguir. O filme possui piadas de conteúdo adulto, então dá aquela conferida na classificação indicativa antes de assistir. E saiba já que ele satiriza situações que algumas pessoas podem interpretar como desrespeitosas com situações de sua crença, além de satirizar situações sexistas que eram, sim, típicas da época, mas hoje estão datadas enquanto forma de humor. Então, caso você ache que esse tipo de comédia não lhe deixará satisfeito, confortável, fica só no nosso vídeo mesmo, para entender a ligação geográfica que nós faremos. Caso você esteja vendo este vídeo no lançamento ou próximo dele, ele está indo no ar no dia 1 de janeiro, a data que marca o início de um ano novo. Mas, mesmo se você estiver vendo depois, eu palpitaria que você talvez poucas vezes tenha parado para pensar em como se formou o calendário e, principalmente, qual que é a ligação com a geografia. Aqui, na verdade, muito mais com a astronomia. O calendário foi criado na antiguidade com a proposta de contar o tempo, mais especificamente, para se contabilizar as épocas produtivas, visto que saber as estações do ano era muito importante, mesmo sem saber ainda defini-las, para se otimizar o momento de início do plantio, para garantir o momento correto da colheita. Mas, acredite, se você, hoje, abre aí o celular e vê a data, com o dia, mês, hora, tantas informações tecnologicamente tão imediatas, para se chegar nesse patamar de facilidade, foi um chão, viu? Os primeiros calendários datam de por volta de 2700 a.C., provavelmente criado pelos sumérios na região da Mesopotâmia, sendo um calendário lunar de 12 meses, alternando entre 29 e 30 dias. A observação astronômica foi essencial para a montagem dos calendários, pois essa contagem do tempo era feita a partir da observação do céu, e este primeiro calendário é baseado na passagem de um ciclo das fases da Lua. Deixo já a dica aqui para você entender as fases da Lua e o movimento de translação da Terra, que também vai entrar nessa contagem, dois vídeos aqui do canal, que vão te ajudar a entender mais sobre o assunto, com um lobisomem americano em Londres, e Lala Land cantando estações. Os diferentes povos da Antiguidade possuíam diferentes formas de contagem do tempo, como os egípcios, os chineses, aztecas e romanos, mas todos com problemas na precisão dentro do propósito de se ter a contagem de todo o ciclo estacionário da Terra, visto as limitações tecnológicas da época. Vamos focar as atenções aqui no calendário cristão, que é a base do filme e também como se tornou referência internacional, acaba sendo utilizado de forma mais difundida. Mas faço a lembrança de que chineses, judeus e muçulmanos têm incorporação de suas contagens de calendários mantidas culturalmente. E caso você queira um vídeo sobre estes outros tipos de contagem de calendário, deixe seu comentário aqui embaixo. A palavra calendário vem do latim calende, que significa primeiro dia do mês, o início de contagem, virando referência para a forma como se contabiliza o tempo. O antigo calendário romano era lunar e possuía dez meses, começando o ano em março e indo até dezembro. Os primeiros meses possuíam nomes em relação a deuses do período politeísta da cultura greco-romana, e os últimos eram apenas contagens desses numéricos dos números. Março é derivado do deus Marte. Abril vem de apro, nome etrusco da deusa Vênus. Mas aqui alguns historiadores encontram referências também com a palavra abrir, que seria uma ideia da marca da primavera no hemisfério norte, quando as flores estão se abrindo. Maio vem da deusa Maia, e junho da deusa Juno. Os demais vêm da ideia do número do mês do ano, como setembro, que é de sete, outubro de oito, novembro nove, dezembro dez. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Só que aí você já percebeu que estão faltando alguns meses, certo? Acontece que o calendário todo bugado, com as estações erradas, começou então a exigir mais maestria dos astrônomos da antiguidade, e somado ao contato com a civilização egípcia, fez com que os romanos começassem a adotar um calendário com análise do ciclo solar. E nasce o calendário com doze meses, com os meses de janeiro, nome em homenagem ao deus Jano, e fevereiro, homenagem ao deus Februs. Se a função do calendário era contabilizar o tempo, e a gente vendo que dez meses acaba criando um referencial muito ruim, já que a gente sabe que a contagem dentro dessa temporalidade, o ideal seria de doze meses, o calendário começou a perder a funcionalidade, porque ele começa então com as estações de início, sei lá, primavera, não é primavera ainda, continua a friaca, por isso vem essa demanda. O padrão foi estipular contagens de meses intercalados de 31 e 30 meses, com exceção para o último mês do ano, fevereiro, que ficou com 29 ou 30 a depender do ano, visto que a translação da Terra tinha um número quebrado, que hoje sabemos que se aproxima de mais ou menos seis horas. Nasceu, então, o calendário juliano, chamado assim por conta de Júlio César, pois foi em seu período como líder romano que se iniciou esta padronização, a partir do ano 46 a.C. Com a morte de Júlio César, o mês quíncio, o quinto mês do ano, foi rebatizado de Júlio, em sua homenagem, Júlio César. Assim como em sequência, foi mudado o mês chamado de Séstiles, para o nome Agosto, em homenagem ao imperador Augusto. Aí vem uma curiosidade. Os meses eram alternados em 30 e 31 dias, mas você já reparou que apenas a sequência Júlio e Agosto tem 31 dias? Isso porque, ao trocarem o nome como homenagem a Augusto, optou-se em manter os dois meses com a mesma quantidade de dias, para que não transparecesse algo como o governo, uma pessoa de Júlio César fosse mais importante, simbolizado por ter, então, um mês com mais dias, um mês maior do que o mês de Augusto. Então, a gente tinha o mês Séstiles, com um número de dias menor de 30, a partir do momento que se torna o mês de Agosto, vai ser padronizado com 31 também, para ficar exatamente a mesma quantidade de Júlio. Para compensar aquelas seis horas da translação que já citamos, foi criado um décimo terceiro mês, chamado de Mercedonios, que aparecia de forma muito aleatória, quando constatava-se que havia um desarranjo com as estações do ano no calendário muito evidente. Para finalizar, eu sei que você ainda está bolado com outra coisa. É verdade. Por que o calendário de março a fevereiro mudou para o que a gente utiliza hoje de janeiro a dezembro? Não sei. Esta mudança data de 1582, quando adotamos o calendário gregoriano, fórmula utilizada ainda hoje, com 365 dias em um ano bissexto, com janeiro iniciando o ano que vai se encerrar em dezembro. Gregoriano, porque foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, e até chegar neste processo de uso global, demorou um tempinho. A ideia de mudar a ordem dos meses foi feita por conta do Natal, pois a ideia era que o Natal, pela sua simbologia de peso, num calendário em que o ano acabava em fevereiro, ficaria com uma simbologia, com um peso cultural maior, quando o primeiro de janeiro viraria então início do ano. Pois além da festividade do Natal, a semana seguinte torna-se então todo um conjunto de celebrações, o Natal iniciando elas até a virada para o ano novo, para se iniciar uma nova contagem do calendário. Fica uma curiosidade, não são 365 dias e 6 horas com precisão a translação, são 5 horas, 40 e tantos minutinhos, então é sabido já que com o passar de alguns milênios aí, conforme o tempo vai se rearranjando, as estações vão ficar bagunçadas de novo, e aí vai ser necessário mais uma vez uma recontagem, uma nova reformulação matemática para montar o calendário. Você conhecia esse filme já? Você sabia de todos esses detalhes do calendário? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo, hein? Está vendo no lançamento? Bom ano para você, então a gente se vê ao longo dele, certo? Até mais, tchau, tchau! Tchau! Tchau!